Salve, salve pessoal, eu sou o Serquilho, estamos aqui na São Paulo paraquilhismo sabadão e nós vamos acompanhar mais um salto duplo. Vamos lá, vamos conhecer a nossa passageira, Gabriele, Gabriele, cadê ela, ae menina, muito prazer, eu sou o Serquilho, vou estar acompanhando você, está preparada? Bem animada, bem animada, um pouco menos, primeira vez, já sabe o que vai acontecer? Só aventura, só aventura, já sabe que você vai cair de um avião a 12 mil pés de altura? Sim, é isso mesmo que você quer? Sim, vai, aí veio sozinha, acompanhada? Os amigos, tá se preparando aí, o pessoal? Sim, é isso aí, bora lá curtir junto então? Vamos, é isso aí, seja muito bem-vinda, até mais! E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi top! Curtiu? Demais! E esse maluco aí? Como é que foi? Foi muito top! Parabéns Gavi irado, mandou bem! Olha aí a cerquileira nas imagens! É nóis! Deu show hein! Isso aí galera! É só ele com as ambugas, São Paulo paraquedismo, cai pra cá! Cerquilho nas imagens! Vem pra cá é nóis! Isso aí! Tchau! 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 Tchau!